Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Gamer Radioativo, hoje quem fala sou eu, o Pedro, o pessoal e eu vou estar dando aí pra vocês 10 dicas para se dar bem em Free Fire Free Fire é um game para celular inspirado em PUBG, onde você quer ser o último sobrevivente em uma ilha deserta com diversos inimigos ao redor Eu vou te dar hoje 10 dicas, exatamente 10 dicas para enganar a morte galera e ser o vencedor desse Battle Royale Antes de mais nada, só peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo e vamos lá que a gente vai detonar A dica de número 1 é escolher bem o local onde você vai saltar do avião O local onde você vai cair é muito importante galera, pois vai determinar sua sobrevivência imediata do jogo É importante que você escolha um local isolado dos outros jogadores, presta bem atenção nisso Onde a cidade fica perto, mas não tão perto para que de certa forma não torne perigoso Por isso, tente cair fora de cidades ou vilas E é mais importante não ficar vulnerável enquanto não estiver efetivamente armado Do que encontrar edifícios carregados de lote e inimigos variados Dica de número 2, invista no seu equipamento Galera, a dica de número 2 vem acompanhada da dica de número 1, tá? Então já vai seguindo a ordem cronológica Nesse caso, você não quer chegar a um combate sem ter o equipamento ideal Por isso, assim que você chegar ao chão, deve procurar itens por perto do lugar onde caiu Inicialmente, você não deve estar escolhendo o que vai pegar Você deve sim pegar tudo Pois pode sempre trocar o melhor equipamento futuramente 4 itens essenciais que você deve ter no jogo para obter a sobrevivência, né? Ganhar a partida São os seguintes itens, presta bem atenção O item 1 é o capacete Importante para se defender de snipers, pois reduz o dano sofrido na cabeça Item 2, armaduras Protegem o seu tronco e reduzem o dano que você sofre ao ser atingido no corpo, galera Item 3 são as armas São essenciais para você entrar em combate e derrotar os seus adversários E o quarto e último item, muito importante também, é a mochila Pois ela aumenta o número de itens que você pode carregar E trazendo assim uma chance maior de vitória Dica de número 3, escolha a sua arma ideal No início do jogo, pessoal, é bastante importante É primordial que você entenda como é que funcionam as armas Para que serve, qual situação usar cada arma Pois no início do jogo, como tem várias armas, você fica meio perdido Para saber qual usar Então, o seguinte, existem vários tipos de armas em Free Fire E a utilidade de cada uma vai depender da sua situação e do seu estilo de jogo Vou passar agora para vocês quatro tipos de armas Para você se adequar e começar a utilizar aí no jogo O tipo de arma número 1, galera, é a pistola A pistola nada mais é usada em combate a curta distância E é muito comum pelo mapa, ou seja, você vai ver bastante pistola Porém, não é tão recomendado O tipo de arma número 2 é a escopeta Ou seja, ela desfaz o inimigo de forma brutal Se você estiver perto o suficiente Ou seja, perto, você está ali no combate corpo a corpo ali Muito próximo, você usa a escopeta O tipo de arma número 3 é a espingarda de assalto Essa aqui é a tipo de arma mais usada Ela é boa tanto a curta como a longa distância Porém, é difícil de controlar enquanto dispara E o quarto tipo de arma é o sniper, tá? Que causa um grande dano, mas demora muito a recarregar E é muito rara de encontrar no mapa E se você, galerinha, quer conhecer todas as armas de Free Fire O nome e o poder de fogo delas E quais são as melhores realmente Dá uma olhada aí que eu tenho já um vídeo para isso Aí no card aparecer no canto superior direito da tela E também o link vai estar na descrição aí do vídeo Beleza? A dica de número 4 é para você estar atento à zona segura O que é a zona segura, galera? Repara que no seu mini mapa Você vai ver um círculo branco que delimita a zona segura Fique atento Pois essa zona vai reaparecer E você precisa ir para dentro dela o mais rápido possível Ou então você vai ser eliminado pela radiação que consome no jogo Uma coisa importante que eu tenho a ressaltar é o seguinte Durante esta fase de deslocação Estar atento aos outros jogadores Posicionados propositadamente para pegar quem está se movendo pelo mapa Então fique atento Para ficar sempre dentro da zona segura do jogo Dica de número 5, galera Para você conferir os perigos no mini mapa O mini mapa é importante Não só para conferir a zona segura Mas também para avisar em potenciais ameaças Dos seus principais inimigos Se você ouvir tiros ou explosões na proximidade Se você ouvir tiros ou explosões na proximidade Procure por pontos laranjas no mini mapa Eles vão indicar a origem dos sons de batalha Além da radiação Existe o perigo de ser bombardeado Ou detectado por um zone Tenha muita atenção ao mini mapa Para não ser surpreendido O bombardeamento, galera Aparece como um círculo vermelho No mini mapa Presta atenção com isso A zona do zone aparece como um círculo amarelo Por vezes Pode ser vantajoso ficar de olho Na zona do zone Pois isso indicará a posição de outros inimigos E se você quer saber mais sobre o zone Que aparece no mapa do Free Fire Eu tenho um vídeo aí completo sobre isso, tá? Então dá uma olhadinha aí, galera No canto superior direito da tela Vai aparecer o card agora Para vocês visualizarem o vídeo E também na descrição Beleza? Dica de número 6 Não se exponha Essa é uma dica valiosa, galera E é muito importante você tentar evitar ficar exposto Por isso, antes de se deslocar pelo mapa Deve-se fazer uma análise pelo caminho que você vai percorrer Para ver onde você pode se abrigar Seja em florestas, árvores, pedras, enfim E dessa forma você vai minimizar sua exposição em campo aberto Sem que o inimigo lhe atinja Qualquer tiro aí, bala Dica de número 7 Sobreviva O jogo, galera Você tem que entender que é um jogo de sobrevivência A filosofia desse jogo é ficar vivo Enquanto os outros se dão mal Logo, você deve evitar entrar em combate desnecessariamente Até chegar à fase final da partida Deixe os outros jogadores se matarem Enquanto você melhora suas armas e armaduras Para aumentar a sua chance de sobrevivência em combate Dica de número 8 Utilize os veículos com cuidado Galera, você sim pode utilizar os veículos em Free Fire Porém, para ganhar vantagem esmagando inimigos que estejam no seu caminho Ou atravessando rapidamente o mapa em campo aberto Porém, presta bem atenção galera Eles vão fazer muito barulho Que vai alertar os seus oponentes para a sua localização Já ia até esquecendo que também há outro risco Um veículo pode ser atacado para explodir E o que resulta em sua morte instantânea Dica de número 9 Mantenha a sua comunicação Galera, seja em modo de dupla ou squad É muito importante ouvir e falar Lógico que é com o seu time Verifique também O microfone e fones estão ativados Nos símbolos assinalados No canto superior da tela Próximo ao minimapa Mantenha as comunicações claras Curtas e simples Para o seu time garantir a vitória 10. Locais militares tem lote de melhor qualidade Galera, sempre que você passar por uma torre de vigia Trincheira ou tenda militar Vale a pena sim ir até o local e investigar Esses locais militares Eles tem grande probabilidade de um bom lote Tanto a nível de armamento como de suprimento E se você não sabe o que é lote Eu vou te explicar aí no meu outro vídeo Que eu tenho falando exatamente Onde você pode fazer lote rapidamente Então dá uma olhadinha aí no canto superior Direito da tela Que você vai ver esse vídeo Então as dicas foram essas Tá galera Se você gostou Deixe o like Se inscreve no canal Que tem vários vídeos por aí Sobre Free Fire E outros tipos de gameplay para Android Vou ficando por aqui Forte abraço E fui Galerinha Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto